Olá pessoal, meu nome é Cléria, vamos para mais um vídeo do canal Plantando e Reciclando com Amor. No vídeo de hoje eu vou estar plantando um cacta meduim nessa caixinha aqui que nada mais é que é uma caixinha de som. Coloquei esse araminho aqui para pendurar ela na parede. Vamos lá para mais um vídeo? Eu quero também aproveitar para agradecer a participação da minha amiga querida Marília Galdino do canal Molhar Plantas. Muito obrigada minha querida Marília Galdino. Eu sou inscrita no canal dela, ela também é inscrita no meu. Esse é o cacta meduim que eu vou estar plantando aqui. Olha como ele está lindo, cheio de brotinho. Tem que usar luva porque tem espinho. Com cuidado que eu não quero que ele quebre esses brotinhos dele. Quem gostar desse vídeo, por favor, curte, compartilhe, dê seu like, ajuda a divulgar o canal. Se inscreve para estar recebendo notificação dos próximos vídeos. Compartilhe, comenta, faça seus comentários. Eu vou estar respondendo da melhor forma possível. Até isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.